E o prazo para a declaração, para a entrega da declaração do imposto de renda acabou ontem, mas nem todos os contribuintes acertaram as contas com o Leão. Para quem não enviou o documento, é possível baixar o programa da Receita e mandar a declaração, porém será gerada uma multa. O recomendável é que os atrasadinhos façam a documentação o quanto antes, viu, para pagar uma multa menor, que vai de quase R$ 166 até 20% do imposto devido. Aqueles que não declararem, além do prejuízo financeiro, ficarão impedidos de pedir empréstimos, tirar passaporte e até prestar concurso público. Lembrando que o sistema só poderá ser acessado a partir das 8 da manhã desta quarta-feira.